Alexandre XRE300, saindo aqui do estacionamento do Rio Café em Rio Formoso. Você vem aqui já sabe né, tem estacionamento aqui atrás também, é bem espaçoso. Finalizando né, ainda vai ter alguns vídeos, vou gravar uns vídeos de segurança aí. Mas já estamos voltando para casa. Quero saber quem é que sobe essa ladeira aqui velho. Que ladeira! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.